Só me resta descansar, pois sim, eu sei O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor E como Ele sempre faz, sempre me abençoou Mesmo quando o inferno foi, o seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Não cabe a nós, se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar, pois sim, eu sei O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz, sempre me abençoou Mesmo quando eu infiel foi, o seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Por mais chorar Ah, muda a minha vida Muda a minha sorte Preciso de uma chance Do Teu favor Tu tens o remédio Da minha alma Preciso de um milagre Hoje, Senhor Me trago a cicatriz de alguém que tanto errou Mas tentou acertar Eu tentei acertar Sei que hoje é meu dia Então decidi Que eu não vou mais chorar Ah, muda a minha vida Muda a minha sorte Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Do Teu favor Tu tens o remédio Para minha alma Preciso de um milagre Hoje, Senhor 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 Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar, meu Deus, Deus, meu, eu vou te tocar, vou te buscar, não vou sair daqui enquanto não me abençoar, meu Deus, Deus, meu, eu vou te tocar.